Quero agradecer ao prefeito Emerson Panta Essa festa é maravilhosa Vamos de repertório no fundão Colocador, vai! E logo hoje que eu tava bem Senti uma saudade de você Aceitei o convite Alô, vereador Faria! E deu tudo errado Olhei pro lado Era o quê? E eu, você, nova mesa Acompanhada E esse coração tá show Eu quero ver todo mundo aqui no bairro do Açude Fazendo louco, como é, vai! Chão! Relaxa, coração, cachorro Relaxa, coração Relaxa, coração, cachorro Relaxa, coração Relaxa, coração, cachorro Salta, esse livro em vão Que coisa linda, maravilhosa Eu tô aqui fazendo esse show maravilhoso pra vocês Eu tô me arrepiando Eu sou o Santa Rita, alô, meu seu bando Obrigado pela oportunidade Chama, vai, toma Bora, Rubinha! E logo, hoje, que eu tava bem Olha, senti uma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber E o quê? E deu tudo errado E eu irei pro lado E era você na outra mesa Acompanhada E esse coração, cachorro Fica louco com você, vai! Eu quero ver todo mundo no Açude, chama! Relaxa, coração, cachorro Relaxa, coração Relaxa, coração, cachorro Relaxa, coração, coração Chama, Rubinha, vai! E lá, cara, nação, cachorro Salta, esse livro em vão Bora, clave, peça Bora, bicho, adesivo Bora, Marcelo, moto O mais velho, ação do sol Aham, aham Bora, Edson Vamos, vai, viva, divina Bota mais um aí Bota esse povo pra dançar Fai, chama, vai! Repertório novo Brocar no paredão E me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Ah, essa hora deve tá com sacanagem Cê sabe que eu não consigo E corro pra ficar contigo E o quê? Eu boto o saco com essa vozinha Eu quero ver todo mundo cantando Vai, e vai! Chama! Me pede pra fazer Aquelas baratas loucas que eu faço com você 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 Deixa rir que eu não consiga Alô bicho adesivo E pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha no ouro E o que vai? E vai beber E pede pra fazer Pelas paradas loucas que eu faço com você Pelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber E pede pra fazer Pelas paradas loucas que eu faço com você Pelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão E quando quiser me usar E me chame, eu vou te amar E vai beber E pede pra fazer Pelas paradas loucas que eu faço com você E aquelas paradas loucas que eu faço com você E aquelas paradas loucas que eu faço com você E aquelas paradas loucas que eu faço com você A do Suíga na pressão Escola de Bombeiro Civil Anjo Conjunto de Alvaro e Alain Maroja E o prefeito moral Emerson Banda Doutora Jânia da Butarda Quando a Raulina Manda Quando a vereadora Faria Vereadora Ivonete Conjunto Bota mais um aí, meu DJ Não para não É uma atrás da outra Chama Tem algum cabeça branca aí? Tem Aham, aham É repertório novo Chama na pressão Vem assim Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que só pensa em relaxar Fim de semana aí Vereador Faria Você é o cabeça branca A mulherada de copo na mão Biquíni, pio dental Mostrando fora Nossa rede social Cheia de banca de patroa Quem vê de longe parece que ele é o dono Chama Mas o dono da lancha é o cabeça branca E o champanhe quebram o dono da banca Lá, tá, lá, lá Hoje a novinha na hora da cena E junto com os amigos O coroado que aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca E o champanhe quebram o dono da banca É o cabeça branca Hoje a novinha Bora, mago Hoje o bar O coroado que aparece É na pressão É WG, blocador É no sul Mas olha pra no sul Alô, vereador Faria E vem Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário só pensa em relaxar Fim de semana ele pega alho E patrocina o churrascão em alto mar A mulher anda de copo na mão Biquíni, pio dental Mostrando fora Nossa rede social Cheia de banca de patroa Ela é da só Mas quem vê de longe parece que ele é o dono Chama Mas o dono da lancha é o cabeça branca E o champanhe quebram o dono da banca É o cabeça branca Porque não via na hora da só Pra Paulinho Procurou a nuca para dançar É no solinho do paredão Alô, Marcelo, moto O mais velho é o show do som Bora, Helio, gás Conjunto, barra do bar do açude Quem gostou dá um gritão E pra quê, pra quê Eu fui abrir o áudio dela Bora, Frank Knight FM líder Chama Prostituto nada Tu não rola em nada Te lidera em faixa E recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Fazendo nada Não há meia Hoje todo mundo quer se largar, né? Chama Quem quer largar não passa A noite acordou Cama pelada A noite que é varada Esperando Pra pegar a rata Quem quer largar não passa A noite acordou Cama pelada Esperando Vai Meu parceiro Juca Meu Deus Bora Juca e Faria E tapa, 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 tapa Tô dormindo que eu tô chegando, amor É o Pizzer do momento Viver a produção Chama, rã E pra que, e pra que, e pra que Eu fui abrir o áudio dela Pra que eu fui abrir esse áudio, amor de Deus Olha que pronto e tudo nada Não vale nada Tive danifação E recusada Ser a rua e eu em casa Aquela tara, fazendo nada Não vale nada Meu padrão Marcos Ferrage Quem quer largar não passa A noite acordada Com uma pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Exclusividade em conversas Com uma pelada A noite que é varada Agora é o lantinho do corte Vamo junto Itapatapa, misto é adesivo Itapatapatapa, em nome da prefeitura municipal de Santa Rita Essa cidade é minha vida, chama Itapatapatapatapa, em nome da prefeitura municipal de Santa Rita Bota mais uma, meu DJ Vem assim Você tá pro gebracador Ao vivo é mais gostoso, viu? Isso é uma banda, é? Vem assim Abandonado dentro de um apartamento Ociedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retrato, se guarda, tudo quebrado E é o que tá tendo Pedaço desse amor pra todo lado Chama no piseiro, vai! Tá doendo E tô sofrendo E ela não tá me atendendo E o quê? E ó, baby Me atende Vai de vontade de tacar meu celular na parede Após sinal o quê? Após sinal e dê seu recado Após sinal e dê seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal e dê seu recado Após sinal e dê seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Prefeitura Municipal Zanarida Alô, doutor E na sua conta Alô, doutora Jane Deputada do Moral Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Tamo junto, mas É o que tá tendo E o coração gelado Amor e raiva Cantam lá, dá lá Ó, tá retratto, cinquado Tudo quebrado E é o império da bebida Bora meu vereador Faria, bora Juca Bora aí, Emerson Bora meu patrão Duy Tá lá no bar de baçú Ninguém respeitava Vai entendendo E o que? E ó, baby E a mente Aqui vão tá a gente Tentar com meu celular na parede Após sinal, roguer Após sinal Dê seu recado Após sinal e dê seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal e dê seu recado Após sinal e dê seu recado E é o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após sinal e dê seu recado Após sinal e dê seu recado Alô, Alex Pumbo Tamo junto, vai Chão É da Atenção e Blocador Alô, ML Story A loja que veste o Blocador Sou vivo O mais velha produção Bobilão O moral do assunto é Bobilão Chama na pressão, Cleide Alô, Flávio Alô, Flávio Alô, DJ, o velho Tamo junto, viu? Alô, Jornal do Blocador Vem assim, vai Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Fazer o corpo que é perto O seu beijo O seu fogo Tu tem meu toque que me deixa louco Eu tô de novo Tu sabe o que é que tu me entende E é porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném E o melhor rota em top da cena é o rota do pare E eu é que tu me entende E é porque tu senta com carinha de neném E é porque tu Rangelo, sou É o rota do Vai! Escolhe o bombeiro, se viu o anjo O mais velho é o quanto sou O parceiro, Geovane, Rainha e Maroja E o espetá-lo, Marcelino E eu tentei te esquecer Falei com sucesso E eu até te quero longe Fazer o corpo que é perto O seu beijo O seu fogo Tu tem meu toque que me deixa louco Isso é uma dor e uma coca Tu sabe o que é que tu me entende E é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Tu sabe o que é que tu me entende E é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o bloco do É o bloco do Chá! O mais velho é o quanto sou Chama na pressão Agora a gente tem que eu entende Bota mais uma pro povo dançar, vai É um sucesso novo O mais velho é o quanto sou É um reforço, geralmente Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento Eu quero é cachorrada Tá tá com dá santinha Mas eu gosto dessa errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Toda é lugento que é gasaneiro! E o cara é cachorro! Tá subindo com o tumbo! É só botar as toch matérias. É só botar as toch traveiras. É só botar as tochاغas. É cogia do trem e toi! É os hotterias! Pegue cane… A de ele A de ele A de ele A de ele Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da puta Professor Ninho De tuga-tuga casamento Eu quero cachorra Até vou dar certinha Mas eu gosto da serrada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da puta Não tô valendo nada Tuga-tuga casamento Eu quero cachorra Pra dar conta certinha Mas eu gosto Quer namorar comigo? Turma, esponteria É melhor estar querendo Homem Lauta diga Se prepara que tu vai sofrer Quando a bala agada, a dança eu corre passar Tanta reza agradecida de ir pra não correr Mas não esquece que eu te avisei que ia ser assim E tu pode evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir evitar letra do coração Pode até beijar, pra depois aligar E além daquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir evitar letra do coração Tu pode até beijar, pra depois aligar E além daquela nossa revoada no colchão Para Preto Santo, Adriano Estourado, para Jorge Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom A pressão Um agrada no colchão Olha que vai Vai achando que não vai doer E vai ser policiais que se Se prepara que tu vai sofrer uma DJ mal Canta galã, tu canta sampaio Manda reza agradeçada de implorar por mim Já não me esquece que eu te avisei Ia ser assim Rolando pode evitar, pode me bloquear Ação vai conseguir, da letra do coração Pode até beijar, até força ligar Pedendo a cama, mãe Rolando fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo aquela massa revoada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, don, don E tá com o povo Chama, vai, vai, meu DJ, chama aí Vão fazer o rolê Vem comigo Todo mundo assim, viu? E o quê? E tu não me merece E mais o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Que mandou, hein? Eu tô chegando pra parar seu coração, vai Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, chorar, ligar Chama É pra rogar o paredão Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E tu não me merenda Bora mista adesivo O jogo virou Tô revertendo mobilão estourando E quem mandou escolher a farra e o maridão Tô chegando pra parar seu coração Ô se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, chorar, ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ô se prepara que hoje à noite Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar E ô se prepara Bairro do Assu tá de parabéns, vai Bora Juca Você vai beber, chorar, vai ligar E ô se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar E quem tá gravando tudo é fã, o BCD Você vai beber, chorar, ligar Chão Aham, aham Uma velha promissão Aham Alô galera do bairro do Assu, dia Palma Parabéns da Leone Tamo junto, viu Alô galera do bairro do Assu, dia Alô galera do bairro do Assu, dia Alô galera do bairro do Assu, dia E pra você amor pra mim é rir Eu não tô pronto pra me arriscar, viu Chão E o mesmo que prometa me amar E o mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Mas eu não tô duvidando de você E mais se for amor vai entender E se for dar certo o tempo vai dizer Se aí exija amor E vou amor Você vai esperar E o meu coração vai Se aí exija amor Se for amor Você vai esperar E o meu coração vai E pra te amar O mais velho é o que eu estou Me respeitava E eu tô aqui no mar do açude Alguém me fez Vou desacreditar que existe E no meu coração Bisu, bisu Gritou assim Você enxerga O sentimento que você tá sentindo E pra você amor pra mim é rei E eu não tô pronto pra me arriscar E o mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer abusar Mas eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for dar certo Quero ver a galera do barril açude cantando Te ama Mas se aí exija amor Se voar amor Você vai esperar Que o meu coração vai Se aí exija amor Olha se voa amor Você vai esperar Que o meu coração vai E se aí exija amor Amor Se voa amor Você vai esperar E o meu coração vai E se aí exija amor Agradecer a minha deputada moral Doutora Jani Bora Jimara Novinha do Instagram Agradecer aqui a doutora Emerson Panta Chama pra Ibarra Faria Feriador Faria Moral Feriador de Ronete Aham Vamos trocar em marcha Chama Cê sabe Aham É tração viu A cama Boa xaripu Ai Chama Olha tu pode até procurar E tu não vai me encontrar em outra Para de reclamar E se ele não te faz gemer E se ele não te faz gostar Eu vou até falar moço Troca de marcha Troca de marcha Troca de marcha E se ele não te faz gemer E se ele não te faz gemer E eu vou até falar moço Troca de marcha Troca de marcha Troca de marcha Ai bavá Se ele não te faz gemer Se ele não te faz Vai lá tu troca Oh 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 Você dá pro gebrocador Um razão é a produção De decreto E a gravação fica por conta de Val B.C.D. Chama Olha tu pode até procurar E tu não vai me encontrar em outra Para de reclamar E se ele não te faz gemer E se ele não te faz gemer Eu vou até falar moço Troca de marcha Troca de marcha Troca de marcha E se ele não te faz gemer E se ele não te faz gemer E eu vou até falar moço Troca de marcha Troca de marcha Troca de marcha Alô, hein, maçã Prefeito municipal Ai meu Deus Chama na abração E lá vai lá vai lá vai lá E lá vai lá vai lá Chama Chama Sérgio Corbondó Fala que eu cheguei no piseiro E vi essa safada E tá chapada de rachada E quando eu ligo o paredão Vem dar descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro E vi essa safada E tá chapada de rachada E quando eu ligo o paredão Vem dar descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Chega pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar o paredão Essa safada E olha pra mim Eu sei se conversando até Vamos Puxa gente ter e ser E se eu passo no chão Amarito Minha escola de governo civil anjos É do meu parceiro Giovanni de Rainha Maroja Alô, doutora Jane É meu pós É a cota da morada É a louvaria É meu pós Prefeito Amazon Panda Mas ele é a produção Olha que eu cheguei no piseiro E vi essa safada E tá chapada de rachada E quando eu ligo o paredão Vem dar descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Chama na bota E tá chapada de rachada E quando eu ligo o paredão Vem dar descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Chega pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba Dançando Puxa gente ter e ser Começando Deixa eu amar com a raba Galera do bar do açude Você sabe pra quê Soube, 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 soube Toda onde sou sua garota É meu pós Soube, 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 soube Toda onde sou sua garota É meu pós Uma velha produção E tá com o pão Toma, toma Os professores aqui, hein Eu me perco todinho Eu tô do duro Chama Vai Aham Quem conhece sabe É Tavio Chebrocador Toma, toma Eu tô na sul de Santa Rita, pão É o swing do porra O decona já Seu corpo em cima do meu Caralho que eu vejo com você Para mexer Pra ficar melhor E assim E pra que tá bom demais Desde que eu Você vai gostar E assim E pra que tá bom demais Desde que eu vou gostar Você vai gostar E jogar a mãozinha na cabeça Mão 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 na cabeça Pra ficar melhor Ria assim, rima que tá bom demais Ria assim, rima que tá bom demais Desde que eu curti, tá? Você vai gostar E joga a mãozinha na cabeça Chama, pega o controle do paredão e roda E pega o controle aumenta Pensando o paredão E pega o controle aumenta O som do paredão E pega esse controle aumenta O som do paredão Ridão, ridão O som do paredão Ridão, ridão O som do paredão Ridão, ridão O som do paredão Alô, linda boda Mojão e babaginho Agora aumenta aí Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Envie o som Se tá baixinho Boxe do Dudu estourado Se tá baixinho Hot dog do paredão Boxe do Dudu Quem dorme perde Chama, boxe do Dudu Aí E pega, pega o controle aumenta O som do paredão Pega o controle aumenta O som do paredão Eita, eu queria relembra esse tempo Vem mais um, vem mais um Vem mais um, vem mais um Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Toma, toma Essa unha tá metendo O bocadão Vem assim E ela brincou Hagatanga Dançou seu gigá Uma dança mexicana E ela brincou de cirandinha Zalado e fruta Pique esconde Eu quero é ela E ela brincou Hagatanga Dançou seu gigá Uma dança mexicana E ela brincou E ela brincou de cirandinha Bora, clave peças Conjunto Mas o que eu quero é É brincar E pega, e pega 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 Começa a rebolar e vai, vai Rocka, começa a rebolar Rebolar, rebolar Começa a rebolar E começa a rebolar Rebolar, rebolar E aí Mas o que eu quero é É brincar, e pega E pega, e pega E pega, e pega E pega, e pega E pega Agora é Tony Tony Pirata do Açude Como o João Dril Alô prefeito Emerson Panta Alô da Pucaramorô Doutora Jane Toma Valeu, gente Dá uma samba de palma Aí pra galera do Açude Aí, vai Tem que respeitar você Sucesso Valeu pro meu soninho Valeu, Du Rispomba 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 Vem assim Danada Que danada Fica logo Ouriçada Quando escuta o brocador Se envolve Se cita Adora sacanagem Quando minha viola chora Ela senta com volta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Com volta E solta Senta, senta, senta Senta, senta Com volta Rola cachiga Contate imediato Caciga, caciga Rola cachiga, caciga Assim você me xinga Caciga, caciga E senta, senta, senta E senta, senta Para o pézão E o cacuri E o cacuri E senta, senta, senta Senta, senta, senta E senta Chama Vai Ela senta com volta Senta, senta, senta Senta, senta Com volta Toma E senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta com volta Caciga, caciga Assim você Olha, Claudio Guitare, guitare Olha, caciga, caciga Assim você me xinga Caciga, caciga Caciga, caciga Assim você me xinga Caciga, caciga Caciga, caciga Assim você me xinga Caciga, caciga Assim você me xinga Caciga, caciga E senta E senta, 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 senta E senta E senta, 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 senta Senta, senta, senta Com volta Toma Toma E senta, 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 não roda Tem que respeitar a caipirosa, cadê? Fica aqui ao trás de um palco, né? Vamos de repertório novo! Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Aqui mexendo o coração Esse é repertório novo, a brincar, a usar Chama, vai! E eu já tava bem A minha cabeça não tinha por si Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofre E eu já tava bem E a minha cabeça não tinha por si Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofre Chama, vai, 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 blocador Vai, blocador La Vá, vai, blocador Gravando tudo Gravando tudo Chama, vai, blocador A minha cabeça não tinha doce Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já estou de bom ver se viu anjos É o melhor que tá tendo, viu? Asga, você me beijou e falou de amor E só sossegou Eu quis se vai, protador Alô, secretário moral Whindon Vamos junto, vereador Faria Vereador Ivonati Prefeito Municipal Santa Rita Doutor Emerson Panta Fica respeitado, doutora Jane Aí vai Chama Vai Olha, você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Fala da Osílio Santa Helena Um abraço aí, família Estou se olhando e desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não voltar Olha que eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi um brocador E quando a gente fez amor Pense Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E se sentir saudade E se sentir carente Vou limar da gente Me chama que eu vou E no salpão da sala Na rede armada Embaixo do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Em nome da Prefeitura Municipal de Santa Rita Doutor Emerson Panta Deputado do Estado do Ar, doutora Jane Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente Ao vivo no Instagram Chama Olha pra sempre Porque estou te olhando E desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não voltar E eu sei que você tá pra carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Olha, você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir, se sentir carente Vou limpar da gente Me chama que eu vou E nos alvar na sala Na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bota mais sucesso aí, menino Ai meu DJ Você não avisou Pro meu coração E tava passando Só de visita E o lance ia ser passageiro E o abenço de aviso Cairia perfeito Chama não pegaram, vai Lavei a roupa de cama Mas vilei teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda E no coração esqueci Pude um supermercado Comprar o beijão Que o meu acabou Fazer o material de limpeza Limpar sujeira Não limpar, amor Lavei a roupa de cama Mas vilei teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda E no coração esqueci Pude um supermercado Comprar o beijão Que o meu acabou Fazer o material de limpeza Limpar sujeira Não limpar, amor Lavei a roupa de cama Chama na peça Alô, Marcelo Morton Lá de Mara Alô, doutor secretário Moral Wendel Bora, Raulino Morda Chama Senão Me avisou Do meu coração E tava passando E tava passando Só de visita E o lance Ia ser passageiro E uma vez já vi O cairia perfeito Pra mim Vá Lavei a roupa de cama Mas vilei teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda E no coração esqueci Pude um supermercado Comprar o beijão Que o meu acabou Fazer o material de limpeza Limpar sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas vilei teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda E no coração esqueci Pude um supermercado Comprar o beijão Que o meu acabou Fazer o material de limpeza Limpar sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor O material de limpeza Limpar sujeira Não limpa, amor Alô, vereador E vou net Alô, neto Da açucada Pai e filho Tamo junto, hein? Ai Não limpa, amor E o material de limpeza Limpar sujeira Não limpa, amor Chum Ai Lê, 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 lê Não limpa, amor Música Nossa chama Vai, Cleiton Chum É pra brocar no paredão Desde 2018, viu? Eu não sei o que tu quer Mas o que tu quer, eu quero Então deita a menina E deixa que eu faço o resto Deixa de frescorinha Que o brocador vai trabalhando Machuca, machuca Toma E machucado, machucado E machucado, machucado É boa, rapa aí, vai Machucado, machucado Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Valeu, gente Até a próxima, se Deus quiser, tá? Valeu, doutor Eu sou o Panta Valeu, Êndio Valeu, doutora Chane Valeu, Faria Obrigado, meu vereador Moral Tamo junto, viu? É um prazer enorme Tá cantando pra vocês aqui No meu corpo do bairro do Açude Obrigado mesmo E eu tenho uma coisa a dizer, viu? Quem tem seu sonho Vá, luta que realiza Quem dera eu tá aqui hoje Cantando pra vocês Comecei no quintal E agora eu tô no palco Quem tem seu sonho aí Vá em frente que realiza Quem gostou dá um gritão Bairro do Açude E machucado, machucado E machucado, machucado E machucado, machucado E machucado, machucado Obrigado, meu Deus Vou fazer um show realizado Com sucesso Fiquem com o nosso amigo Claudiano e geração Fazendo a festa pra vocês, viu? Show Quem gostou dá um gritão Valeu, gente E aí E aí E aí E aí